Qual é a negação da frase? Tudo que é bom é em guarda. E aí, pessoal? Olhando para essa frase aqui, né, e considerando ela como verdadeira, qual a opção de resposta que você marcaria aqui nessa questão? Vai deixando aí o seu comentário aí como você resolveu. Deixa aí nos comentários que eu vou ver, eu vou curtir, deixar meu like. A gente vai interagir e vamos ver se você respondeu corretamente. Tá ok? Antes de mais nada, pessoal, deixa eu me apresentar. Sou professor matemática, tá ok? Aqui no canal você tem vídeo todos os dias com resoluções de questões de raciocínio lógico e de matemática básica, tá ok? Então, ó, vou te pedir aquela forcinha para você deixar o seu like, clicar no botão de se inscrever, que eu posso te ajudar nos estudos, tá ok? Vamos lá agora resolver essa questão aqui, questão muito rápida de ser resolvida. Quer ver como é que é rápido? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou supor que essa minha afirmação aqui seja verdadeira. Tudo que é bom é engorda. Ok? Então, vamos fazer uma representação agora, pessoal, disso, de forma de conjunto. Vem aqui comigo, ó. Vamos fazer essa representação aqui agora. Tudo que é bom é engorda, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vou botar esse conjunto aqui pequenininho, que é o que é bom, certo? Que é o que é bom, certo? Agora eu vou botar as coisas que engordam. Então, ó. As coisas que engordam tem que estar aqui, ó. Então, aqui está o conjunto que engorda. Por que que fica representado dessa maneira, pessoal? Porque, olha só. Tudo que é bom é engorda. Então, se eu tenho aqui esse conjunto maior, que são das coisas que engordam, e esse conjunto do que é bom, então, ó, esse conjunto do que, das coisas que são boas, tem que estar totalmente dentro das coisas que engordam. Por quê? Porque, olha, ele está afirmando que tudo que é bom engorda. E a gente está considerando isso como verdadeiro. Ok? Beleza. Então, considerando isso daqui, né, como verdadeiro, então, eu tenho que agora achar o que é a falsa, o que é, né, dessa frase, para a gente poder fazer a negação dela. Agora, pensa comigo aqui, ó. Eu estou falando que tudo, tudo que é bom, engorda. Se eu tiver uma coisa que seja boa não engordando, eu consigo negar essa frase aqui? Concorda comigo? Ó, se eu afirmo que tudo que é bom engorda, eu estou considerando isso verdadeiro. Para eu negar, se eu considerar uma coisa que seja boa, né, e que não engorda, eu nego essa frase aqui? Nego, né? Se eu considerar uma coisa que seja boa e que não engorda, eu nego essa frase. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, de novo, ó, o conjunto das coisas que engordam. Que engordam. Tá? Agora eu vou pegar agora esse conjunto que seja bom, vou considerar agora que tenha coisas boas que não engordam, ou seja, que vai estar fora desse conjunto aqui, que engorda, certo? Então, eu posso fazer essa representação da seguinte maneira, assim, ó. Isso é um conjunto das coisas boas, né, do que é bom. Ok? Beleza, pessoal, agora olha só, ó, então, ó, o que que acontece aqui, ó, eu tenho umas coisas que são boas e que não engordam, estão fora do conjunto de que engorda, certo? Como é que eu faço a negação e encontro ela aqui nas opções de resposta? Assim, ó, você concorda que essa parte aqui, ó, são as coisas que são boas e que não engordam, né? Então, onde tá a resposta aqui? Tá aqui na letra C, ó, o gabarito aqui é a letra C, por quê, ó, nem tudo que é bom, ó, eu tenho tudo que é bom, só que nem tudo, eu tenho uma partezinha que está fora do engorda, certo? Uma parte do que é bom que está fora do conjunto que engorda. Então, ó, nem tudo que é bom é engorda, por isso o gabarito dessa questão é a letra C. Muito legal, né, pessoal? Então, ó, deixa seu like, clica no botão de se inscrever, boa sorte nos estudos e até os próximos vídeos.